Tu já olhou o calendário hoje? Tu já deu uma olhada? Primeiro de outubro, chegou o mês da final da Libertadores. Final da Libertadores é só lá no fim, dia 29, mas assim, a proximidade com a decisão ela vem tornando a vida do atleticano e provavelmente do flamenguista também num verdadeiro poço de ansiedade, né? A última foi essa dúvida, se ia mudar ou se não ia mudar a final de Guayaquil. Eu vi vários torcedores que já tinham pago, já tinham comprado as passagens, hospedagem, enfim, extremamente nervosos, extremamente ansiosos, mas é uma ansiedade boa e eu acho que a gente tem que deixar isso muito claro. É uma ansiedade de time que chega em decisão, de time de chegada. Eu queria ter essa decisão na minha vida, eu não queria ter a decisão de quem fica ou não fica na Série A. Essa decisão eu deixo para outros times. Se ano que vem eu tiver o mesmo anseio, a mesma vontade que chegue essa final, como eu estou tendo essa temporada e como eu tive temporada passada também contra o Bragantino, que é importante deixar isso claro. Isso na vida do torcedor do Atlético está virando rotina e que siga daqui para frente com muitas e muitas e muitas decisões, muitas e muitas e muitas finais. E se Deus quiser, muitos e muitos e muitos títulos esse da Libertadores que seja mais uma conquista. Mas os dois times, Flamengo e Atlético, eles chegam nesse outubro de maneira um pouco diferente que as torcidas pensavam, que os próprios clubes imaginavam, né? Porque quando você chega numa final de Libertadores, você imagina o seguinte, pô, eu cheguei num nível top do futebol brasileiro, do futebol sul-americano. E é a realidade. Ninguém chega por coincidência na final da Libertadores. Você pode até ter surpresas na final da Libertadores. Mas é uma surpresa que tem ali um time talentoso, é uma surpresa que tem um projeto ali bem definido, como, por exemplo, já foi o Independiente Del Valle. Mas a questão é que depois de se classificar para a final da Libertadores, depois do Flamengo passar pelo Vélez, depois do Atlético passar pelo Palmeiras, a roda girou completamente para esses clubes, né? Você teve um Atlético tropeçando três vezes e um Flamengo ganhou ali na Copa do Brasil do São Paulo, mas também foi um time que tropeçou três vezes no Campeonato Brasileiro. É até meio doido pensar que nenhum finalista de Libertadores ganhou um jogo até agora no Campeonato Brasileiro depois das semifinais. É para a gente perceber que não é um problema só do Atlético, sabe? É para a gente perceber que não é um problema só do Atlético. O Flamengo também vive esse problema e a gente vai falar sobre isso. Então, deixa o like, se inscreve no canal. Seu like é muito importante, seu comentário é muito importante. Compartilha esse vídeo e eu vou mandar um salve aqui para a Evolução Piso e o United Gym KTO, que são nossas parceiras. Mas por que a gente está falando dessa questão do momento de baixa, tanto de Flamengo quanto de Atlético? Porque, de certa forma, no ano passado, a campanha do Flamengo na Libertadores, ela deixa um recado, sabe? Que recado é esse? O Flamengo chegou num auge técnico muito antes da decisão. O Flamengo, o Renato Gaúcho, estava voando nas quartas, estava voando na semi. Mas quando chegou a decisão, já era um time num declínio físico, já era um time num declínio técnico, num declínio ali de algumas relações. Porque, cara, cada derrota, cada tropeço, ele vai desgastando bastante. Então, eu não estou falando que isso vai acontecer, tá? Mas pode ser um sinal de alerta, tanto para o Atlético quanto para o Flamengo. Isso pode ser um sinal de alerta boladíssimo. Porque, se tu para para pensar, cara, o Flamengo, ele viveu um auge foda dessa temporada. Quando você olhava o auge ali do Flamengo, era um time que, pô, você falava, pô, esse time é melhor que o Flamengo do Jorge Jesus. Só que, assim, foi um time que não se manteve. É um Flamengo de muita qualidade, mas é um Flamengo que a gente olha, assim, até a fase dos principais jogadores, não é mesmo. Fase do Pedro, não é mesmo. Fase do De Rascaeta, não é mesmo. Porque, assim, quando você tem uma mudança, é natural que você tenha esse impacto inicial. E eu acho que as mudanças de treinador deram um impacto inicial muito significativo. Agora é um desafio para ambos os treinadores, né? Agora é um desafio tanto para o Dorival quanto para o Filipão, que é recuperar o estado anímico dessas equipes, é fazer uma manobra ali com o carro andando. Fazer uma manobra da balsa. É assim, o Filipão, ele está tentando, bicho. Se a gente pode falar uma parada, é que o Filipão, ele está tentando. Do lado de lá, eu não acompanho tanto para dizer. Mas quando o Filipão, ele vem e dá a cara na coletiva, é nessa tentativa de manobrar a balsa. Quando você vem e tenta mexer no time, tenta alternativas táticas, tenta alternativas ali de algumas peças, é tentando manobrar a balsa. E, assim, essa manobra de balsa, ela não é tão simples quanto se imagina, velho. Essa manobra de balsa não é tão simples quanto se imagina, porque você tem que lidar com pessoas. E lidar com pessoas é complicado, porque, às vezes, um reage de uma maneira para uma situação, o outro reage de outra maneira. E são dois times cascudos, né? Se tu para para pensar, tanto o Flamengo quanto o Atlético são times cascudos. O Atlético tem um time muito jovem, que está jogando junto há menos tempo, mas tudo que o clube viveu nas últimas temporadas, principalmente nas últimas três temporadas, deixou um ensinamento para quem estava. Então, Cittadini, Cirino, Pablo, Thiago Heleno, até os mais jovens, né? Eric, Abner, Kelvin, Bento, todos já foram campeões com o clube, todos já passaram por momentos decisivos também, né? Óbvio, o final da Libertadores é, como dizem no TikTok, é elite, né? Mas a gente precisa fazer com que esses jogadores se sintam à vontade. E, assim, de certa forma, esse processo que a gente vem vivendo de um excesso de concentração para a final da Libertadores, um excesso de foco para a final da Libertadores, eu acho até que é normal, velho. Eu já fiquei muito puto depois daquela coletiva ali do Filipão, quando ele falou que internamente algumas coisas precisam ser resolvidas, mas quando eu fui apurar, eu acho que foi só uma cobrança acima do tom do Filipão, e eu acho que é normal estar falando de uma final de Libertadores, velho. Tu não está falando de qualquer coisa. E sempre quando eu quero mensurar o tamanho de um evento, eu penso no cenário europeu, né? Porque, às vezes, aqui a gente não reconhece. Mas, cara, é como se o Atlético estivesse na final da Champions, velho. É como se o Atlético estivesse na final da Champions, a Libertadores equivale a Champions. Então, assim, qualquer clube quer estar na final da Champions, qualquer clube quer estar na final da Libertadores, faz parte do cenário, né? Faz parte da consagração, da validação, do ponto mais alto que um clube pode chegar. Ainda mais um clube que tem uma folha salarial tão abaixo dos seus concorrentes, algo que o Atlético tem que lidar também. Mas, assim, nesse último mês, como eu falei, o Filipão está buscando alternativas alternativas táticas, técnicas. Eu ainda insisto que eu acho que faz mais sentido três zagueiros do que três volantes. Eu acho que em algum momento poderia ser testado. É aquela velha história. Testa. Valida. Vê o que isso pode gerar, vê o que isso não pode gerar. Se for uma merda, beleza. Eu acho que alguns jogadores, eles precisam ter ali um sprint final muito bom para se garantirem também bem nessa final. Cada vez mais eu vejo uma importância no Canóbio, mas não só Canóbio, Terence, Fernandinho, sabe? Chegar voando na final, chegar confiante na final. Então, assim, as atuações individuais, elas vão ser muito relevantes. Não vai ser só pensando no coletivo. Porque um é direcionamente ligado ao outro, sabe? E o Atlético, ele tem um mérito em relação ao Flamengo, porque o Atlético não tem a final da Copa do Brasil, né? Na real, quem tem o mérito é o Flamengo, mas pensando na final da Libertadores. A gente ainda vai ter dois meios de semana livre, de treinamento, de descanso, de pausa, que o Flamengo não tem. Então, assim, vai ser um Flamengo muito mais cansativo, porque uma final é um contexto cansativo, né? Uma final contra o Corinthians. Assim, eles jogam 12-17 contra o Corinthians, se eu não me engano, e 29 contra a gente. Acho que é isso. Não, 12-19, né? Contra o Corinthians e 29 contra a gente. Então, assim, vai ser punk pros caras. Vai ser punk esse mês de outubro pros caras. Os caras vão ter que fazer rodízio, os caras vão ter que dar o jeito deles lá, mas também não é problema meu, velho. É um problema atlético. E, assim, esse jogo contra a juventude vai ser muito importante pra não deixar instaurar nenhuma crise também, né? Qualquer tipo de crise, né, vindo no mês de final de Libertadores não é legal. Então, assim, entendo que essa falta de concentração dos jogadores, de certa forma, seja normal, mas eles precisam correr um pouquinho mais pensando na tranquilidade de viajar bem pra Guaquiu, na tranquilidade de viajar consciente pra Guaquiu, sabe? E, repito, individualmente, coletivamente, se aprimorarem, acertarem os pontos. Não vai dar pra chegar lá na final da Libertadores e tomar gol de cabeça, né? A gente sabe que tem chance braba disso acontecer, mas, assim, é um erro que tá há muito tempo sendo visto, sabe? Eu acho que esses são os piores erros, os que tão há muito tempo ali, muito tempo ali, muito tempo ali, e, no final das contas, a gente não consegue resolver. Quando eu falo a gente, comissão técnica e, obviamente, também os jogadores. Mas, assim, vão ser 27, 28, 29 dias que vão demorar, a ansiedade tá grande, e o final de Libertadores é um contexto único, então não se baseiem nos jogos de campeonato brasileiro, acreditando que mudou alguma coisa na final da Libertadores, o que muda no final da Libertadores é fazer um bom período preparatório, um bom período preparatório interno, que são as sessões de treinos, conversas, o diálogo interno, a análise e o estudo, mas externo também, que é vencer os jogos até lá, pra dar um recado pra torcida, pra dar um recado, enfim, pra quem acompanha o clube, que o clube, ele vai buscar essa Libertadores de todas as maneiras possíveis. Então, assim, fazendo um resumo, que falei bastante coisa, dois times em queda, Flamengo com mais jogos que a gente, ficar atento nesses comportamentos do Flamengo, que já vem alguns jogadores caindo de rendimento, chamar a atenção de alguns nossos jogadores, pra não cair em rendimento, enfim, que eu posso garantir pra vocês, que vai ser um mês intenso.